Ai, que fome, eu não aguento mais, eu tô morrendo de fome, porque meu papai e minha mãe faleceu, ai, porque eu tenho que morar nessa vila ninja, onde acontece ataques toda vez de outros ninjas, de outras aldeias, e meu papai e minha mãe faleceu por ninjas assassinos, e agora eu moro sozinho, e eu sou uma criança e não sei fazer nada, eita, é um ninja ali, um ninja muito poderoso. Nossa, pronto, já acabou o catavo de guerra, lógico, vou passar no Minato, Minato, vou querer o Lame na conta. Ih, que fome, que fome, que fome, pera, eu também tô com fome, eu vou passar lá, ver se o Minato, me dá uma comida hoje, dá uma comida, porque eu tô com fome, comer Lame, comer um monte de coisa. Eita, será que ele viu eu? Vou baixar devagar. Olha, ele tá pegando as coisas ali. Ô, monstro, já viu o Minato por aí? Ih, moço, você viu o Minato por aí? Minato, não, não vi ninguém, não, o Minato não tá aqui hoje, não. É, ele deixou você cuidando? Minato, ele é meu amigo, então ele deixa eu ver alguma coisa. Tô com uma fome. Moço, será que ele não tem uns restinhos pra lhe dar? Vão, 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 vão. Não, é melhor você falar pra fora. Ah, desculpa, moço. É melhor eu voltar pros seus pais, antes que você levou a broca. Eu não tenho paz, moço. Ah, quer um pedaço? Eu tô morrendo de fome, já tem uma semana que eu não como nada. Ah, pode comer, fica à vontade. Em sério, você tem certeza? Se não tem um pedaço, eu já... Já faz três dias que eu não como, pode ficar à vontade. Três dias e não come? É, ué, normal. Tá bom, ah, eu vou... Pode comer, pega isso aqui em cima da mesa. Acabei de deixar aqui, mas de pegar, pô. Tá bom. Não, 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 não. Tá gostoso. Ô, cadê a educação? Desculpa, desculpa. Itadakimasu. Itadakimasu. Isso aí, já que na hora você pode comer. Tava muito gostoso, obrigado, moço. Desculpa, Tim. Relaxa, relaxa. Começa a comida, eu vou embora já, tá? Eu vou pra... Mas, inclusive, não é muito bom uma criança ficar andando por aí sem o seu pai e sem a sua mãe. E você sabia que ela entra em guerra aqui? Como você fica? Ah, mas aí não tem jeito, moço. Meu pai e minha mãe faleceu já por ataque desses ninjas. Aham, tá. Ah, seu pai foi de guerra. Entendi. Vai até ficar um pouco sentindo. Tá, mas vem cá, fica na minha casa, então. Não, moço. Não é muito incômodo ficar na tua casa? Ela é meio bagunçada, mas tá tranquilo, dá pra ficar. Tem certeza, moço? Sim, sim, sobe aí. Acho que aqui não deve estar tão bagunçada. Ah, não, não, moço. Mas, sei lá, sei lá. Ah, não, ainda tá arrumadinho, nem que eu deixei. Você é um ninja? Sobe aí. Tá bom. Nossa, que cajona bonita. Ainda tá arrumadinho, nem que eu deixei. Que da hora, que da hora. Então, te perguntar uma coisa. Me ensina a ser um ninja? Você é um ninja, não é? Sim, eu sou um dos segurandos. Olha, como tem ataques aqui, né? Seria boa me defender, não sei, assim. Eu sou meio que o líder. O quê? É sério? É, exatamente. Meio que o líder. Não vai segurar. Vai ser muito complicado o seu ninja. Ele vai ser um ninja. Ele vai pegar a pisada comigo. Não quero, não quero. Moço, eu digo que eu vou ficar só um dia aqui, tá? Só um dia e eu vou embora. Cuidado que esse tapete é meio diferenciado. Oi. Ai! Ela é meio mágica, tem que dizer. Ela é obedecida. Ai, ele desce, meu filho. Ele tá apertidouro, hein? Se eu fizer aqui, o que acontece? Não, meu filho, não. Melhor, não. Melhor, não. Moço, ele tá aqui, então. Olha. É outro caso. Ahn? Eu vou embora já. Eu não quero incomodar você. Não, pera. Você vai querer ver um ninja. Você quer ver como é um trabalho de um ninja? Um trabalho de... Quero, 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 quero. Aproveita que a gente começa uma semana aqui, pelo menos. Depois eu tenho que ir embora. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Me ensina. Agora eu vou ver, eu vou ver. Pera, vem cá, vem que eu vou lá no meu quarto. Pera, vem. Você tem namorado? Ah, não. Ah, tenho. Tenho, tenho. Só que ela não tá aqui. Ela tá treinando pra ser uma ninja ou ela só trabalha a mesma? É, e que como eu vou ficar uma semana aqui, ela vai ficar uma semana lá e depois a gente troca, entendeu? Ah, entendi. Tudo bem. Mas, ó. Chega aí. O que foi? Vou pegar isso aqui e vem cá em você. Ai, vai tomar cuidado aí. Nossa, eu tenho uma. Foi legal, hein? Gostei, gostei, gostei. Meus olhos agora estão destacando as ruas. Agora eu sou ninja. Ninguém mexe com ninja. Vem cá de fora. Ô, sensei. 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 Eita. Que amor. Como você chegou aí em cima? Ah, simples. Ó, é o seguinte. Tipo, a primeira fase de ser um ninja tem que ser discreto. Discreto? Tá bom. Como que eu faço pra ser discreto? Você pensa. Se você, ó. Se eu tô aqui, não eu tô aqui mais. Caraca, eu sou ninja mesmo, hein? Eu sou ninja mesmo, hein? Tá, deixa eu fazer o teste, então. Vamos ver o que eu sei fazer. Aprendi, aprendi, tá bom? Aham, vou ver. Olha um pasto no avião. Caraca, cadê? Eita, que é verdade mesmo? Desapareceu. Literal. Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, né? É bom, é isso, é bom. Tá, ó, mas pera lá. E agora eu vou pra segunda fase. Sei como não é fácil? Todos os ninja precisam de uma pequena espada, que é tipo essa aqui, entendeu? Ah, não, 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 moço. Eu tenho medo de pegar a espada, me cortar, me pegar... Só que eu vou te dar uma de bambu. Que? De bambu? Ah, então não vai cortar. Como que... Tá, cortar, corta sim, tá? Mas você pode machucar e pouca, tá? Eu sou muito pergunte. Espara, 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 espara. Como que eu uso? Ai, 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 ai. Eu bati. Bati em mão. Ai, ai. Tô falando, tô falando. Vem cá, vem cá. Agora vamos pro segundo treinamento. Ai, desculpa. Foi mal, desculpa. Deu, louca. Foi mal, foi mal. Que isso? Vamos ver se você tem boa mira. Boa mira? Uh, eu sou muito bom de mira. É acertar o alvo, não eu. Eu pensei que era você. Desculpa. Tá, tem que acertar só o alvo. Mas você não quer ficar aqui, não? Tá bom, acertar ali. Pronto. Aqui. Aqui. Aqui também. E ali. Aí, parabéns. Ai, vai mal. Ai, para. Oh, olha agora. Saiu de cá. Para. Para com isso. Eu não enxego. Eu tô cego nos olhos. Tá, eu vou te dar um pouquinho de cabeça aqui. Tá, isso aqui é legal, tá? Tá, pega aí. Pega aí pra você brincar. Segura minha vez. Segura minha vez. Segura minha vez. Toma aí, cara. Pega nos temos lá. Vírus, tá a ventilação lá, né? Toma. 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 Cara, é muito legal isso aqui. Tá, agora é minha vez de camuflar. Mas como você faz isso? Você teleporta? Tá aqui. E aí, você faz tipo aquele cara que faz assim, ó. Sumi, sumi, sumi. É verdade. Não. Escondi, escondi. Fiz a varão. Chega, chega. Então, você tem que jogar esmoque, leva a cara. Vamos lá no coelhinho. Ah, super nada. Você tem que jogar esmoque. Tá até acendendo a orelha do meu ouvido aqui. Tá vendo aqui? Pera aí. Entrou mais dentro. Do meu ouvido. Vamos lá no cuíço. Tá, vamos tentar isso. Você tem que tentar dominar. Toma, então vem. Ninguém está na plena, mas é esmoque e veneno. Ah, assim, ó. Desapareça, desapareça. Ah, para, parei para te parar. Já tá ouvindo. Cara, chega cá, vem cá, vem cá. Tô cá, tô cá. Tem que tentar dominar isso daqui. Claro que aí vamos dar outros poderes. Como? Nossa, mas que que é isso, moço? Que poder é esse? É o poder que é essa. Ah, eu já ouvi isso. Meu pai, quando eu morava com meu pai, é, quando meu pai não tinha falecido, né? É, meu... Olha, eu vim atacar nos outros não, tá, isso é errado. Olha, quando meu pai tinha falecido, ele falou para mim que os ninjas dominam cinco elementos. Tem terra, água, fogo, e qualquer outro. Tem o trovão também, tá? Tem trovão? Tem, são mais de cinco? Tem thunder. Thunder? Thunder. É igual a aquela música, é thunder? É, desentado. É tipo thunder, só que eu sou thunder. Você é thunder? Eu sou tipo thunder, entendeu? Ah, então você fechou. Ai, ai, para, para, eu ia fazer piada, mas parei. Tá, trepou. Você já ia abrir, já. Eu já ia abrir. Teleporta. Ó, você já conseguiu ver todos os treinamentos que o ninja tem. Claro que daqui a pouco você vai ter que evoluir as suas expansões. Pode ir igual a você. Igual a você. Ih, aprendi, aprendi, aprendi. Aprendi. Taca de novo, toca de novo, isso eu vou acertar você. Tá bom. Quero me meter. Quero me meter. É, né, vou encontrar. Ai, cai. Eu não, eu não, eu não. Olha, eu também tenho poder do Smoke Bomber. Tá, eu também. Sim, agora eu também tenho. Ó. Eu não consigo usar isso aqui, por quê? Eu não consigo usar o mesmo poder que você. Por quê? Porque sou muito novato? É, porque você vai ter que aprender isso aqui o tempo. Você vai aprender tudo. Algum dia eu vou conhecer a mamãe. Ah, desculpa, eu chamo ela de mamãe. Semana que vem ela vai estar aqui. Eu chamo ela de mamãe. Só papai, já que agora vai ser seu papai, só papai. Te adotei. Não. Vai, seja meu filho. Mas você nem me conhece. Mas você é um estazinho. Como você sabe? Você conhece meu papai? Cara, só a roupa ali em cima. Ah. É minha roupa. Tem sempre um nome, né? Acho que é tio. Você entende, eu sou a identidade. Então. Ó, ó. Você quer dormir? Vem cá, chega, vem cá, vem cá, vem cá. Descansa ali, ó. Descansa que eu vou fazer comida pra gente, tá? Tem certeza que você não vai ficar uma fera de dormir na tua cama? Não, pode dormir aqui, ó. Mas eu tava sujo, eu tomo banho no lago. Você acabou, eu quero uma roupa ninja. Tá bom, eu vou mimir. Eu vou fazer comida, tá? Não esqueça, daqui a pouco eu te chamo. Eu fui adotado por uma família ninja. Agora eu vou conhecer a mamãe também. Eu não vejo a hora de treinar mais com ele. Eu vou tirar agora essa roupa. Deixa eu tirar essa roupa aqui de ninja. Pronto, eu tirei essa roupa. Agora eu vou me deitar, tirar uma soneca. Depois eu vou tomar alguma coisa. Toma hand for me. Tchau. Tchau. Tchau.